Olha, alguns homens familiares entre si estão em uma sala e verificam que, entre eles, um é bisavô, dois são avôs, seis são pais, seis são netos e dois são bisnetos. O bisavô desses dois bisnetos está na sala. Cada um dos seis netos olha pela sala e pode ver seu avô. Cada um dos seis pais olha pela sala e pode ver o seu pai, exceto o bisavô que olha e seu pai não está lá. Aí ele pergunta, o menor número possível de pessoas que podem estar nessa sala é igual a... Ai, meu Deus, esse problema de quê? Associações lógicas, grau de parentesco, tem tudo a ver com associações lógicas. Os problemas de associações lógicas, na sua maioria, são aqueles que a gente monta a tabelinha. Tem isso na questão. Mas aqui, mas também pode vir desse jeito, associações lógicas. Por quê? São associações lógicas com grau de parentesco, né? Técnica R, o que a gente faz? Arma, nesse caso, com grau de parentesco. Arma o grau de parentesco. De parentesco. Show de bola? Beleza? Agora vamos lá, galera. Cara, ele diz para a gente bem claro, um é bisavô. Mas, galera, pensa comigo. Esse cara que é bisavô, ele também é avô e pai. Não tem como ser bisavô sem passar as outras etapas. Ser pai e avô, concorda? Então, eu já tenho um bisavô, correto? Um bisavô, que também é avô e é pai. Ou seja, esse bisavô, ele é avô e pai. Vou botar assim que fica mais fácil para você entender. Aí, ele diz que dois são avôs. Então, aqui abaixo dele, eu vou ter o quê? Um avô. Por que eu vou ter um avô? Porque ele diz que tem dois avôs. O cara que é bisavô, ele também é avô. Então, aqui já tem um avô e aqui embaixo vai ter mais um avô. E esse avô, ele também é o quê? Pai. Se o cara é avô, ele também é pai. Beleza? Show de bola. Então, aqui, esses dois já foram. Maravilha? Seis são pais. Olha só. Aqui, nós já temos dois pais. Então, galera, faltam quantos pais? Faltam quatro pais, correto? Então, eu vou puxar daqui os quatro pais. Daqui, eu vou puxar os quatro pais. Vou botar que os quatro pais vêm daqui. Aqui, eu vou ter. E agora, é o pai. Agora, não é só pai, né? O cara é pai e neto. Correto? O cara agora é pai e neto. Show de bola? Deixa eu até aumentar isso daqui. Por quê? Tem os netos também, né? Vou assumir que esse cara aqui, ele é pai e é neto. Opa, ficou horrível. Olha a árvore aí. Vou assumir aqui que esse cara é pai e é neto. Pai. Também é neto. Por quê? Se esse cara aqui, ele é avô, ele está na ideia do avô, mas ele também é pai, correto? Porque se é avô, é pai. Esse cara aqui de baixo é pai e neto. Correto? É neto de quem? Esse cara é pai também, porque eu tenho que ter seis pais. Dois já estão aqui, eu vou assumir que aqui são quatro. Eu quero o menor número de pessoas, tá? Aí, aqui, eu vou ter outro pai e neto. Pai e barra neto. Por que pai e barra neto? Porque ele está ali, eu tenho que cumprir os netos, né? E aqui, eu também vou ter outro pai e barra neto. Correto? Vou botar mais para cá. Vou apagar isso aqui. E aqui, eu vou ter outro pai e barra neto. Correto? Então, eu já tenho aqui, ó. Eu tenho que ter o quê? C, ó. Já tenho quatro netos, ó. Eu já tenho dois avôs. Dois avôs. Eu já tenho seis pais. Esse cara aqui é a mesma pessoa. Seis pais. E eu já tenho quatro netos. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de mais dois netos. Eu vou pegar o cara que é bisneto. Acabou o cara que é bisneto. Vou botar que esse cara daqui tem um neto barra bisneto. Porque o cara é neto e ainda é bisneto. Ele é neto de quem, galera? Daqui, ó. Ele tá na ideia do avô. Tá vendo a árvore? Eu vou botar aqui, esse cara aqui, ó. Pode ser qualquer um dele. Só tem que ter dois. É neto barra bisneto. Show de bola? Neto barra bisneto. Show de bola? Neto barra bisneto. Então, vamos lá. Vamos ver se tá certinho o que ele falou, ó. Eu tenho quantos bisavôs? Eu tenho um bisavô. Eu tenho quantos avôs? Eu tenho um aqui, mais um aqui. Dois. Bateu. Eu tenho quantos pais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu tenho quantos netos aí? Eu tenho seis netos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quantos bisnetos eu tenho? Dois. Show de bola? Certinho. Agora, é só a gente fazer o quê? Somar quantas pessoas tem aqui. Quantas pessoas tem aqui nessa bagaça, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o número mínimo. O número mínimo são oito pessoas. Qual o gabarito? Letra E. Marca o V da vitória na letra E. Show? Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 297, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo. Para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.